Olá, meu nome é Raquel, eu sou empresária do Boingo do Dragão. A nossa empresa surgiu com o objetivo de criar decorações e brinquedos criativos de uma maneira biodegradável e sustentável. A nossa matéria-prima é o PLA, que é um plástico biodegradável produzido a partir da cana-de-açúcar e do milho. Os nossos produtos são 100% nacionais, desde o cultivo dos vegetais utilizados para o plástico, tanto pela produção do plástico, da impressora e da finalização manual ao final da impressão. Nós utilizamos como uma base de construção a impressora 3D, que derrete o plástico e, por meio de vetores utilizados pelo computador, e transforma eles em uma peça pronta, impressa em 3D. A nossa linha principal atualmente são os quebra-cabeças 3D, como esse peixe, o louva-a-deus e os outros dinossauros aqui atrás. Música Que são peças diferenciadas e exclusivas, que não são produzidas em grande escala, por isso não são encontradas em qualquer loja. Música Nós também temos uma linha de pingentes, como esse aqui, e, por exemplo, este também. Música 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 Que são produtos exclusivos, que podem ser customizados com as cores de sua preferência. Elas também podem ser personalizadas de acordo com o tamanho que a sua cliente vai querer. Música Também temos a personalização dos cordões, que podem ser tanto uma corda simples, quanto uma corda trançada. Música Nós também produzimos linhas de decoração, como, por exemplo, este cubo, que acaba sendo também um cabra-cabeça 3D. Música Música Muito obrigada por assistir o vídeo. Desejamos boas vendas. Música Música